Olá, amores. Gratidão, gratidão, gratidão. Axé. Sejam todos bem-vindos ao Adoradores do Tarô, Maria Navalha. Gratidão por todos vocês estarem aqui comigo. Muito prazer. Meu nome é Regiane. Sejam todos, todos bem-vindos ao nosso canal. Aproveita, se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação e deixa um joinha aí pra gente. O crescimento do nosso canal, agradecimento à nossa espiritualidade. Eu tô aqui falando com vocês, eu tô olhando aqui pro chão, a Jade tá parada assim, me olhando. É, meu amor. Ai, minhas coisas ricas da minha vida. Gratidão, Axé. Bom, meus amores, mandaram um tema pra mim, tá? Então eu vou trazer esse tema pra vocês. Muitos de vocês querem saber, muitos de vocês não querem saber, né? Querem mais é que se lasque pra lá e bem longe, né? A pessoa. O ser ou a ser de cruz. Já esqueceu vocês? Já esqueceu o que aconteceu entre vocês? Ou se vocês brigaram? Ou se foi aquele amor intenso? Ou se foi aquele fogo e paixão, né? E acabou. Vamos saber se a pessoa ainda tem alguma lembrança dessa relação que vocês tiveram? Eita, Lele! Escolha os montinhos de vocês. Primeiro montinho com vovó cigana do coração dourado, tá? E madame Lenor Juan com o coração rosê. Escolha os montinhos de vocês e vamos saber o que a espiritualidade fala, né? Lembrando, meus amores, que é uma jogada atemporal, intuitiva e coletiva. Tô aqui arrumando aqui a câmera. É uma jogada atemporal, intuitiva e coletiva, tá? Possa não ressoar com vocês nesse momento. Quem não ressoar, solta pro universo. Caso vocês queiram uma consulta somente com a energia de vocês, é só me chamar pelo WhatsApp. Uma consulta completa tem que marcar dia e horário. e uma... não tô conseguindo arrumar aqui, peraí, meus amores. Uma consulta completa tem que marcar dia e horário. E uma pergunta é R$25,00 e três perguntas é R$50,00, tá, meus amores? É só me chamar pelo WhatsApp. E me sigam lá pelo Instagram, arroba adoradores.tarot, tá? Tem o T no final, que é o Instagram. E no TikTok é arroba adoradores underline tarot, tá, meus amores? Gratidão, gratidão, axé. É que eu tô arrumando aqui a câmera, que a jato tá deitada bem aqui do lado. Ela passa, ela leva tudo junto. Gratidão, 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 axé. Vamos lá? Peraí, meus amores, que isso aqui tá... Peraí só um minutinho, meus amores. Deixa eu tentar me arrumar aqui, puxar aqui. Pronto. Acho que deu agora. Vamos lá. Escolher os montinhos de vocês, que eu vou deixar o montinho da madame Lenormand aqui e começar aqui com a vovó cigana. E vamos saber se esse ou essa ser de cruz de vocês esqueceu vocês já, né? Vamos lá? Gratidão. Vamos tirar a energia dele ou dela. Chame por ele, chame por ela. Traga o ser, a ser de cruz de vocês aqui pra mesa. E vamos trabalhar a lei da atração. Parece que eu vi o rumo virado. Gratidão. Fale o nome dele, fale o nome dela. E vamos trabalhar a lei da atração. E vamos saber se essa pessoa já esqueceu vocês. Gratidão, axé. Vamos lá? Vamos ver o que a espiritualidade fala pra gente. Em quatro cartas. E uma eu vou tirar. Gratidão. Um arcano maior. Uma complementação. Essa energia. Mais tarde, meus amores. Eu vou vir com um baralho novo pra vocês. Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Os mistérios de Lúcifer. Vamos ver o dia do ser de cruz de vocês, né? Eita lelê. Vamos lá? A moralidade. A imperatriz. Os amantes. E o experienciário. Olha. Eu sou bem certa pra falar uma coisa pra vocês agora, tá? Por mais que essa pessoa esteja lá. Com 500 pessoas. 500 namorados. 500 namoradas. Com um ser de cruz. Ou com um ser de cruz, não. Com um rival. Com a rival. Essa pessoa nunca esqueceu vocês um dia. Nunca. Tá? O jeito de vocês. O jeito de vocês se vestirem de andar ou um perfume. Mas é uma pessoa que eu vejo que é o puro orgulho da vida, né? Nunca vou falar, nunca vou deixar transparecer, nunca. Mas eu posso ir lá e stalkear. Mas também não vou deixar me demonstrar. Né? E o pendurado. Não vou deixar. Eu vou ficar parado. É como se... Deixar se vocês pensarem. Tá? Essa pessoa deixar se vocês pensarem o seguinte. Que ela esqueceu vocês. Que vocês não foram nada pra ela. Que vocês foram só um passatempo. Mentira. Pode ter brigado aqui. Pode ter sido o que for. Mas essa pessoa nunca esqueceu vocês. Tá? Já tô avisando aqui. Vamos ver o que que vovó cigana fala pra gente. Gratidão, vovó axé. Eita. Vamos lá. Pessoa que nunca esqueceu vocês. E olha. E ainda é uma pessoa ainda, tá? Que às vezes pensa pra ainda voltar com vocês no futuro. Tá? Se vocês quiserem. Olha que vem as coisas aqui na minha cabeça. Se vocês quiserem, essa pessoa volta. Pessoa possa voltar sim. Tá? Pessoa possa me procurar vocês. Gratidão. A cruz. Olha o sofrimento. Peraí, meus amores. Deixa eu me arrumar aqui. Olha. A cruz. Um sofrimento. A chave. Eu falei que essa pessoa poderia vir procurar vocês. Não falei? A criança. Aí. O jardim. O urso. Mensagem. Aqui é a garça. A lua. E o... Meus amores. Por mais que essa pessoa... Saiu vocês, ó. Tá? Por mais que essa pessoa aqui tenha... Tenha... Ser uma pessoa... Triangulosa. Uma pessoa... Como eu posso dizer? Uma pessoa arrogante. Uma pessoa que só ela sabe tudo. Que ela pode ter um monte de pessoas. Sabe? E ficar lá naquelas amizades. Com os ratos. Beber. Ter vício. Essa pessoa nunca esqueceu de vocês. Brigou. Desbrigou. Olha. Tenha feito o que tenha feito. Essa pessoa nunca... Esqueceu de vocês. E uma coisa eu posso falar pra vocês, tá? Essa pessoa ainda possa voltar na vida de vocês. Se vocês deixarem. Vocês quiserem. Porque ela é isso. É o arrogante. É arrogante. Em primeiro lugar. Triangulosa. Trianguloso. Dona do seu próprio umbigo. Uma pessoa prepotente. Tá? Uma pessoa que se acha sempre certa. Tô sempre certa. Tô sempre certo. É isso. É aquilo. É aquilo outro. Tá? Mas essa pessoa possa sim querer voltar atrás de vocês. Uma pessoa que esconde querendo saber de vocês. Tá? Ela se esconde. Porque eles fazem isso. Eles sabem se esconder. Tá? Mas aí eu falo pra vocês. Vale a pena ficar com uma energia doce? Vale a pena essa pessoa voltar pra vocês? É claro que o livro é a bitra de vocês, né? Mas vocês já sabem o que que é os narcisistas. Vocês já sabem o que que é. Apesar que eles são... Eles prendem a energia de vocês, né, meus amores? Prende. Não deixa vocês andarem. Deixa vocês fazerem nada. Já saí narcisista. Saí narcisista desde o manhã hoje. Desde as minhas consultas particulares, o narcisista hoje tá vindo na mesa. Não quer ouvir de narcisista? Não quer ouvir a verdade? Vai pra outro canal. Porque aqui eu vou ter que falar e eu vou falar. A espiritualidade tá falando e eu vou falar. Vocês entenderam? Tá? Então, meus amores, essa pessoa nunca esqueceu de vocês. Tá? Gratidão, gratidão. Axé. Vamos jogar aqui quatro letras hoje. Tá? Vamos lá. Quatro letrinhas hoje. Não, cinco letrinhas. Ai, meus amores. Gratidão. Eu gosto sempre de trabalhar com ímpar. É a letra inicial do Seracê de Cruz de vocês, tá? De vocês também. Aqui tá o recado. É só uma complementação, tá? Vamos lá. Letrinha L. Letrinha F. Letrinha D. Letrinha X. E letrinha A. Tá bom? Gratidão. Nome, sobrenome ou apelido do Seracê de Cruz de vocês, tá? Essa pessoa que nunca esqueceu de vocês. Gratidão, gratidão. Axé. Eita. Vamos lá pro segundo montinho. Gratidão. Segundo montinho com a madame Lenormand. Pronto. Esse dá. Fale o nome dele, fale o nome dela e vamos trabalhar a lei da atração. Trago o Seracê de Cruz de vocês aqui pra mesa. Essa pessoa esqueceu vocês. Gratidão. Axé. Vamos lá. O Seracê de Cruz esqueceu vocês. Primeiro montinho não, né? Mas vocês precisam ver se vale a pena, né, meus amores? Vamos lá. Gratidão. Gratidão. Vamos pegar uma resposta aqui do Arcano Maior. A morte. O estresse. As possibilidades. Forasteiro. Eita, lê, lê. E a participação. Posso falar uma coisa pra vocês? Esse daqui e aquele ali. Eu gosto e não gosto. Eu quero esquecer, mas não consigo esquecer. A morte. Ele lembra muito, meus amores, da... Porque a morte já foi. Isso é uma transformação, né? E essa pessoa lembra muito da separação de vocês. Ele se estressa por causa disso. Mas é uma pessoa apegada. É uma pessoa ainda presa a uma situação. É uma pessoa que quando lembra dessa separação, ele fica nervoso. Ela fica nervosa, sabe? É uma pessoa que possa te ver na rua e fica nervosa e nervosa. É uma pessoa que te vê pelas redes sociais e fica nervosa e nervosa. E essa pessoa quer morrer se você tá com alguém. Se você estiver com uma outra pessoa. Essa pessoa tá se mordendo. Tá? Gratidão. Vamos ver o que a madame Lenormand fala. Eita, lelê, hein? Esqueceu? Mais um montinho que não te esqueceu. Gratidão. Eita, lelê. Agora tô sempre eu esquecendo. Pera aí, olha. Eita, vamos cortar. Gratidão, axé. Acho que eu tô tão feliz aqui porque são dois montinhos que não esqueceram vocês. Quem quer, quer, né, meus amores? Então, tô aqui esquecendo de cortar. Vamos lá? A cegonha. Ih, vem novidades aí. Os trevos. Eu falei do nervoso. Os pássaros. Eita, o buquê. Vocês, não importa se é homem ou se é mulher, tá? É vocês. Se sair outro desse aqui, é o ser, a ser de cruz de vocês. A aliança. Essa pessoa tá querendo voltar com vocês, meus amores. O cão, a raposa e o urso. Só que esse urso aqui que eu vejo, eu não sinto tanto. Eu sinto uma pessoa aqui que ela é... Ela pode estar... Ó, cobra. Tá vendo? Ela está com o rival lá, ou a rival, mas trai. Tá? É uma pessoa que possa vir atrás de vocês, mesmo estando com o rival ainda, tá? Tome muito cuidado. Mas essa pessoa não esqueceu vocês e possa querer procurar vocês, tá? Lobo em pele de cordeiro, pode trair, tá? Mas uma coisa eu falo pra vocês. Com vocês, essa pessoa ainda tem um amor. Mas com a raposa lá, ó, é gelo puro. E tem traição, tá? Então, essa pessoa não esqueceu vocês e pode procurar vocês. Mas tome muito cuidado pra ver se ela ainda não está com raposa, tá? Vamos lá? Com cinco letrinhas. É uma pessoa que está ok a vocês, tá? Está ok a procurar saber de vocês, tá? Mas trai lá a ratazana piolenta e os rebostinhos, tá? É uma pessoa que, ó... Quando... Pensa quando vocês estão com alguém, é uma pessoa que fica totalmente irritada ou irritada. Tá? E vai querer mandar mensagens aqui, querendo conversar com vocês, tá? Principalmente sobre a situação do encerramento de vocês. Eita, lê, lê, hein? Olha, o que eu posso falar pra vocês é o seguinte. É uma pessoa que pode estar tentando se transformar, tá? Porque a cobra também me traz um pouco de transformação, tá? Gratidão. Nome, sobrenome, apelido, do ser é ser de cruz de vocês e pode ter de vocês também, tá? Cinco letras, vamos lá. Letrinha C, letrinha P, letrinha E, letrinha N e letrinha H. Beijo, meus amores. Gratidão. Chegou aqui? Aproveita. Vem conhecer o canal, aproveita, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação e deixe um gostei aí pra gente, pro crescimento do nosso canal, agradecimento da nossa espiritualidade. Deixe também pedidos de orações pro arcanjo Miguel, tá? E deixem temas também, igual essa inscrita deixou pra mim aqui, tá? Se o ser é ser de cruz já tinha esquecido dela. E os dois montinhos aqui, meus amores, deu que não, né? Eita, 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 hein? Gratidão. Beijo, meus amores, amo vocês. Fiquem aí que daqui a pouco tem mais. Axé.